E fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um episódio de vamos jogar Cities Skylines com o novo DLC Tsunamis destruirão a vida toda, deve ser esse o nome DLC, porque puta que pariu. E bom galera, o que a gente tá fazendo? A gente tá sendo destruído por tsunamis, muito legal, muito show, daqui a pouco vem mais um e a cidade vai pro espaço de novo. Bom galera, coisas que eu planejo fazer, eu quero fazer um abrigo aqui e uma rota de fogo, inclusive, deixa eu ver, alguma coisa mais centralizada pro pessoal poder andar até o abrigo, talvez seja ideal, né, vamos, deixa eu ver, fazer um abrigo aqui. Não, eu sempre confundo, cara, o menu, tá, tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver, isso aqui é sensor de terremoto. Hum, sensor de terremoto aqui, uau, ele pega tudo, cara, praticamente. Que da hora, qual que é o... Os três e pouco, manutenção muito barata. Olha, eu gostei do sensor de terremoto, cara. Vou fazer um aqui, ó, nessa, deixa eu ver. Vou fazer aqui no meio do nada. Não é possível construir sobre a água, tem água aqui? Ah, tem uma aguinha ali. Tá, por isso que não dá pra fazer. Vamos fazer então, cadê? Sensor de terremoto, pode fazer um aqui. Beleza. Fiquem aí investigando pra ver se tem terremoto. Eletricidade, eletricidade tem aí sim, pô. Para de reclamar aí. Tá. Tornada, não, tsunami. Deixa eu ver isso aqui, antena de rádio curta. Faz a galera chegar... É, curta, cara, curta aí. Mano, não precisa de outra não, deixa eu ver. Duzentos e pouco por semana. Isso aqui vai trazer o pessoal pra dentro. Dá pra fazer aqui nesse espaço vazio, né? Dá. Vai ampliar, né, o alcance do... Ai, caramba. Sério? Não, acho que é... Acho que é trollagem. Bom. Eu não sei, ele tá avisando que vai ter, né? Vou... Tem que ficar de olho nessa zoeira. Será que é bugado? Será que não é? Ele mostrou ali pra baixo. Mas ali embaixo não tem nada, né? Então, sei lá. Ah, vou clicar aqui pra ver. Não aparece nada. Tá prestes a chegar. Talvez ele tenha detectado algo que tá pra vir, né? Não sei se é isso. Mas, de qualquer jeito, vamos preparar aqui uma defesa, né? Pra esses terremotos e tal. Manda ver, deixa eu ver. Consegue virar um pouco? Consegue aqui, né? Boa. E, lógico, precisamos do abrigo em questão. Isso aqui vai, né, chamar toda a galera pra dentro do abrigo. Abrigão, abrigão. Fazer aqui, talvez? Faz aí, vai. O abriguinho, né? Pequenininho e tal. Comida. Hum, ele tem que estocar água. É comida. Interessante. Certo. Agora a gente vai poder fazer... Cadê? A rota. Traçar a rota de fuga. Por onde vai passar o busão do abrigo? Primeiro. Vai lá pra baixo. Depois ele dá essa volta para ali em cima. Aí, para ali. Para aqui. E aí, depois ele termina. Isso aí é quando a gente precisar, né, da rota de fuga. O abrigo, eu acho que é pra pessoas, né? Pra residências. Então, não sei se faz sentido fazer longe daqui. Vamos ficar de olho nesse tsunami aí. Tá prestes a acontecer. Diz a lenda que tem um tsunami pra acontecer, né? Diz a lenda. Tá, tá. Apagando aí o fogo. Beleza. Deixa eu ver. Pessoal tá crescendo e tal. Tá fazendo os upgrades necessários. Como que tá aqui? Quatro de quadra. Ninguém tá instruído. Porra. É, tem que investir na educação. Cadê os caminhões de lixo? Mano, eu já tenho caminhão de lixo. O que você tá reclamando aí? Que é o 18 sem escudo. Uau! E seis instruídos, né? Tá educando. O pessoal tá subindo aqui. Invista nos estudos pra subir mais um pouco. Então, tá me educando, galera. Tá me educando. Mas demora. Porque toda hora morre a população. Aí é foda mesmo. Agora, esse tsunami aí... Não sei se vai acontecer não, hein? Olha que da hora o céu ali. Certo. Inclusive, a gente podia construir alguma coisa aqui, né? Até podia levantar, né? Nívelar essa... Essa cratera. Hum. Deixa eu ver. Vamos lá. Pega... Isso aqui. Sobe um pouquinho. Uma força baixa. Solo é insuficiente. Ah, a gente tem que baixar em algum lugar, né? Tipo, ali, ó. Baixa um pouco. Pra pegar solo. E a gente pode subir aqui. Aí a água vai, né? Pros outros cantos. E aí não dá pra fazer mais nada, né? Tá tudo escuro, né? Não dá pra ver porcaria nenhuma. Mas tudo bem. Vamos ficar de olho nesse tsunami. Pra ver se ele tá mesmo vindo. Ou se o bagulho pirou. Às vezes é porque eu coloquei as boias também. A boia pode ter detectado alguma coisa. Que ainda tá pra chegar. Alguma coisa distante. Sei lá. Impossível. Impossível. Gostaria que não fosse, mas é possível. Inclusive, ali... Como que eu conectaria ali? Talvez se eu viesse daqui, dessa ponte. E ligasse o negócio pra lá. Até dava. Até dava. Inclusive, ó. Tem umas ilhas grandes ali. Tem outra aqui, ó. Que passa nessa avenida toda. Seria interessante construir ali em cima. Aqui também tem uma grandona aí, ó. Tem bastante espaço pra construir. Tem um pouco de relevo. É bem interessante. Precisamos de uma ilha industrial. Hum. Onde eu poderia fazer uma indústria da hora? Ali até, viu? Vamos aproveitar aqui, que... Eu acho que ninguém vai querer morar aqui. Então, vamos lá. Avenidas, né? Certo. Estradas, quer dizer. Estrada... Peraí. Vamos mandar esse cara pro lado. Pode ser aqui. Ali não tá ligado em nada, né? Mas tudo bem. Precisar, né? Se der uma desgraça, a gente tem aí o giradorzinho. E vamos ligar, né? Deve continuar descendo a estrada. A estrada, na verdade, eu podia ir pra cá. Porque se eu for pra lá, o que eu vou fazer ali? Agora eu poderia vir pra cá. Né? E conectar naquela grande coisa. Inclusive, podia fazer uma praia muito bonita ali. Opa! Cidade grandiosa! Beleza! Vai fazer a... Usina solar. Nunca fiz uma usina solar. Acho que não vale a pena. Mas tudo bem. Nova construção. Eu gosto da... 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 Como que se chama? A... Ah, esqueci o nome agora. Nuclear. Nuclear, eu sou fã. Tá, vamos... Virar aqui. Certo? E também... Né? Deixa eu ver. Virando aí. Acho que manteve aí a mesma inclinação. E aqui... Deixa eu ver. Continua aí. Construiu ali o negócio, mas... Isso aí a gente faz... Inclusive, pode conectar aqui, né? Pra não gastar, à toa... Né? Essa... Essa energia aqui a gente tá... Recuperando aqui, né? Tá produzindo. Conecta ali no grid. E aí o grid vai conectar. Depois eu conecto aqui embaixo, se precisar. Ahn... Tá, acho que não preciso. Se eu fizer... Indústrias aqui... Vai conectar tudo automaticamente. Vamos preencher aqui. E a água, né? Porque... Vamos começar a usar essa... Essa ilha. Ah, ali tá conectado. Manda ver. Aí. O pessoal vai querer trabalhar aqui, né? Vai gerar um pouco de trânsito. Faz parte... Ah, inclusive a gente podia descer ali. Se eu descer... Ah, parou. Tsunami, deixa eu ver. Ah, aqui é pra... Acerto. Estras... Estras... Parabéns. Nada aconteceu. Hum. E aqui é... Botar as pessoas e tirar dos abrigos. Interessante. O abrigo, ele tá com... 38% de comida, né? Ele tá recuperando a comida. Boa. Deixa eu encher aí. Ah... Água, água, água. Água tá ruim. Tá ruim pra caramba. Por quê? Porque acabou a eletricidade ali. Acabou a eletricidade de verdade? Acabou a eletricidade de verdade. Então precisamos... De uma... Isso aqui, se não me engano, ele tá produzindo energia só de dia. Será que ainda tá assim? De 12 a 160. 1.200 por semana. Tá maluco? 0 a 20. Ah, ele produz muito mais, né? Mas será que vale a pena? Isso aqui é 200 por semana. 1.200. Ele produz... Deixa eu ver, 5, 6 vezes mais. 20 vezes 5, 120. Tecnicamente, sim. Ele produz 5 vezes mais. E durante o dia, ele parece... Eu acho que durante o dia, a 160, ele produz um pouco mais, 5 vezes mais. Só que durante a noite, ele é um pouco menos eficiente. Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Porque a noite, a gente vai precisar de... Só se a gente diminuísse, né? O uso de energia durante a noite, sei lá, de alguma forma. Mas, né? Não. Vamos, vamos. Deixa eu ver. Onde eu coloco esse? Vou colocar ali do lado mesmo. Manda ver. Energia elétrica. Manda ver. Ah, é. Tá, o lixo tá empilhando lá, né? A gente tá começando a precisar. Inclusive, poderia fazer uma produção de energia. Nossa, é muito caro, cara. É muito, muito caro. Mas a gente precisa pra se livrar do lixo. Senão, o negócio é eterno. Não acaba nunca. Bom, isso é meio que a definição de eterno. Ahm... Deixa eu ver aqui. Ele tá subindo. Queria um lixo que descesse. Então, ele sai daqui direto e vai lá pra baixo. Tá bom. Manda ver aí. Vai lá queimar lixo que tá, né? O bagulho tá foda. Aqui, poderia ter um escoamento. Vem aqui, ó. Já que você quer, né? Pode ter um caminhãozinho que quer entrar, alguma coisa. Você pode vir direto pra cá. E daqui, podia até sair de lá e entrar ali. Vamos fazer assim? Será que... Vamos ver se... Se ficar ruim se começar a congestionar, a gente para essa zoeira. Mas é uma forma de entrar aqui sem, né? Congestionar ali desnecessariamente. Inclusive, tem gente desse lado que gostaria de ir pra aquele. Hum... Só se ele vir aqui e virar... Bom, tem gente que pode virar ali e dar a volta pra vir por aqui. Se preferir, pode ter uma alternativa. Deixa eles aí, vai. Tá funcionando? Tá aqui, tá dando trânsito não, né? Tem bastante gente passando aqui na coisinha. Tem algumas pessoas vindo aqui também, boa. Algumas aqui vindo trabalhar, também boa. Vamos... Deixa eu ver. Vou fazer a... Vou fazer a ruazinha normal aqui. Aproveitar esse espacinho. Aqui também, né? Deixa eu ver. É... É muito íngreme. É, não tem muito o que fazer não, viu? É isso mesmo. Vai, fecha isso aí. Deixa os caras construírem umas indústrias aí e tal. E... Deixa eu ver. Podia fazer, inclusive, uma madeireira aqui, né? Ou ali em cima, talvez. Na lei já tá bem poluído. Mas aqui poderia fazer uma madeireira, eu acho. Deixa eu ver. Qual que é o recurso? Recursos naturais. Qual que era o botão mesmo? Eu lembro que eu tinha deixado... Recursos naturais. Eu tinha deixado um botão. Isso daqui é pra madeira. Aqui não é pra nada, né? Madeira, madeira, madeira. É só madeira. É. Esse mapa aqui não tem nada. Só madeira. Só levar lenha. Ai, ai. Certo. Vamos pro outro lado, então. Certo. E... É, pode ser um pouco mais pra frente. Certo. E... Deixa eu ver. Vai ali na frente. E... Pode conectar ali. Vira pro lado. Vira pro lado. É... Deu uma voltinha, mas... Tudo bem. Aí você vem até aqui. E daqui conecta. Aqui também, né? Podia ter... Um pouco mais... De espaço comido. É... Até... Tá, tá, vai. Conectou. Fecha tudo. Ali já tá conectado com água e tal. Muito bom. E isso aqui provavelmente vai suprir a nossa necessidade de indústria. Possivelmente, né? Espero eu que sim. Eu acho que eu tenho que fazer uma entrada melhor aqui, né? Não sei se essa aqui, pra essas pequenas ilhazinhas, vai dar certo. Vamos ficar de olho. Provavelmente não, mas... Vamos ficar de olho. E também vamos fazer uma... Uma ruazinha, uma avenida. Vai, conecta ali. Ali não dá pra conectar, infelizmente. Pra cá. E... Conecta ali, ó. Enche todo o espaço. Tudo pra indústria. Ae, agora o que nos falta é, justamente, comércio. Comércio que, inclusive, precisa de educação melhor. Que instruídos, muito instruídos, estão aparecendo alguns. Ae, boa, boa. Muito instruídos aparecendo alguns. Eu acho que talvez dê. Pra gente fazer, então, a alta densidade. Apesar de que... O que que precisa pra evoluir? Aumenta o valor do terreno. Isso não vai acontecer. Então, vamos tentar com alta densidade. Limpa aqui. Manda ver. Vamos ver no que vai dar. Também. Vai lá. Manda ver, galera. Manda ver. Reconstrói aí. Que tá precisando mesmo. Aqui, inclusive, é pequenininho, né? Até que podia ter um negócio menor. Fazer um aqui. Deixa eu ver. Tá. Tá precisando de menos indústria. É, né? Que não é que tá precisando de menos indústria aqui. A gente fez bastante aqui, né? Então, demanda vai cair bastante. E o comércio, vamos ver se ele vai dar conta aí do que a gente precisa. Tá voltando a ter, né? A movimentação, se bem que eu nem sei se nunca, né? Se algum momento parou de ter. Mas, tá indo, né? Aqui tem uns carinha andando também. Boa. Vamos ver políticas, né? O que a gente pode fazer? Uso de energia, uso d'água. Banimento de animais, estimação, reciclagem. Banimento de cigarro. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. Tá, uso recreativo. Usem o que vocês quiserem. Melhorar a educação. Priorizam a educação em vez de trabalho. Aumenta o orçamento da educação. Hum, tô na dúvida. Não, acho que a gente precisa de gente um pouco educado também. Quem cola, sai da escola. Aqui, isso aqui. Tá, mais trabalho do que estudo, tá? Sentências prisionárias mais rigorosas. Isolamento extra. Tá, aquecimento. Falando em aquecimento, eu nem usei, né? Temperatura tá boa. É uma ilha tropical aqui, não. Um lugar tropical, então acho que nem precisa. Sem eletricidade pra aquecimento. Sem eletricidade pra aquecimento. Prioridade de helicópteros. Peraí, o que que é? Caso de emergência em áreas como... Tá, então eles vão usar sempre helicópteros ao invés de veículos de solo. Não sei se é bom ao invés. Será que ele não usa os dois, não? Transporte público gratuito. Parques e recriações, isso aqui é bom. Normalmente ele, né, dá um boost aqui, tipo, planejamento de cidade. Cadê? Residências de alta tecnologia. Se não me engano, isso aqui também aumenta bastante o valor da área residencial. Isso aqui, se eu não me engano, ele vai aumentar muito o custo, né, da nossa residência. E aí a gente vai ter um prejuízo. Mas vai começar a dar uma evolução muito rápida nessa zona. E aí eles vão começar a valer a pena depois de um tempo. Só esperar um pouquinho aí que vai. Acentiva o ciclismo. É. Espaço industrial com isso aqui. Dobra a quantidade de mercadorias produzidas na indústria. Ah, isso aqui é pra quem quer modernizar e fazer menos em indústrias. Entendi. Ah, benefício pra grandes empresas. O que é isso aqui? Tá, as construções comerciais vão duplicar as vendas. Se você não tem muito espaço pra construir, até vale a pena. Tá, isso aqui é pra baixa densidade. Entendi. E aí, tá. Exclusive magnata benfeitor. Será que vale a pena? Será que vai evoluir muito mais rápido? Talvez evolua, né? Para raios. São instalados nos telhados prédios mais altos para diminuir a chance deles pegarem fogo durante uma tempestade. Custo um pouco mais. Área VIP. Qualquer abrigo em uma cidade com essa política é reservado para os cidadãos que vivem na área dessa política. Hum, estranho. Operação rápida. Essas áreas, unidades e resgates não procuram sobreviventes e apenas deixam os lotes prontos para reconstrução. Mas cidadãos são perdidos. Ah, recupera mais rápido, mas a gente perde cidadão. Interessante. Sem reconstrução. Tá, não. Isso aqui não gostei. Cidade velha, não pode coisa alta. Interessante as políticas, né? É, a gente já pesou aqui no orçamento essas mudanças. Com certeza. Eu acho, barra, espero que isso aqui vai dar um retorno logo, logo. Inclusive, como é que tá aqui? Para crescer? Atrai clientes com mais dinheiro para modernizar. Clientes com mais dinheiro são pessoas bem empregadas, bem educadas. Então, deixa eu ver. 9, 7, 16. Não tem altamente destruído, mas tudo bem. Parece que tá dando certo, né? Nosso plano de educação. Não veio nenhum tsunami dessa vez. Milagre. Quer ver? Só porque eu falei vai acontecer um daqui a pouco. Fica vendo. As indústrias aí estão sendo modernizadas. O que elas precisam? Cobertura de mais serviços, né? Vamos lá, botar. Deixa eu ver. Podia botar, já aproveitando que é um negócio grande aqui, uma grande estação de bombeiro. Vai custar caro pra caramba. Mas eu acho que vai saciar a necessidade de todo mundo, não vai? Vamos ver. Melhorou. Um upgrade. Mais serviços ainda, né? Precisa de polícia. Isso aqui dá serviço? Acho que não, né? Deixa eu ver. Vou botar em algum lugar só pra... Não, não dá serviço nenhum. É uma prisão só, né? Então... Galpão de helicópteros policiais. Caro pra cacete. Esse aqui é delegacia. Caro pra cacete também, né? Tinha que fazer uma delegacia. Vou fazer uma pequenininha aqui. Só pra ter acesso ao combate ao crime. Continua, né? Exigindo serviço. O serviço que eles querem de verdade, na verdade, é... É trem, é... É barco. Inclusive, barco em 8 mil de população vai abrir, né? Então, se eu fizer um porto daqui a pouco, isso aqui vai evoluir bastante e vai melhorar aí a demanda industrial. Então, tá crescendo aí. Por favor. Ali tá ruim também. Poderia, barra, deveria fazer um coletor de lixo daqui de baixo pra não ter que mandar caminhão lá de cima aqui, né? Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou fazer um coletor de lixo tão longe assim. Talvez aqui mais próximo valha mais a pena. Vamos lá. Vai custar o olho da cara, né? Mas a gente conseguiu estabilizar a economia. Então, calma. Calma, Bidel. Calma, Bidel. Quem mandar é o lixo. Calma, Bidel. Como é que tá? Vamos ver aqui. Lixo. Estado de incineração. Não é suficiente, né? Taxa de uso de aterros e tal. É. 98% da capacidade. Cara, tem que esvaziar. Aqui tá tendo um puta trânsito de pessoas que provavelmente querem trabalhar lá embaixo. O que ele tá fazendo? Indo para desconto. Tá indo pro comércio. Goods Unlimited. Então, é, eles tão indo pro comércio mesmo. Essa ponte única aqui não tá com nada. A gente precisa de uma segunda entrada, talvez aqui, diretamente. Talvez a gente consiga melhorar. Ou pode vir pra cá também. Que aí eles descem lá e fazem... Ai, meu saco. Tsunami, sério mesmo? Espera aí. É um tsunami de verdade? Ou é uma zoeira aí? Não, tsunami de intensidade 2. É, o tsunami é meu, né? Tá. Não é um perigo. Ainda bem, né? Porque a gente só teve tsunami monstro até agora. Agora, vem esse nanico aí e a gente fala... É, ignora. Olha lá, já foi pro saco. Foi um peido, praticamente. Certo. É... Ainda tá crescendo um pouco, mas a gente precisa, tecnicamente... Eu quero comprar alguma área. Talvez eu compre ali embaixo, só pra terminar aqui. Mas eu não sei se vale a pena. Hum... Não tem uma área comercial gigante também. Não tem nada disso. As carinhas estão querendo ir pra... Deixa eu ver. Estão querendo ir pro mundo, né? Isso aqui tá entupindo tudo ali em cima. Aqui deu sucesso, né? Sem problema. O que é isso aqui? Poucos compradores para produtos. A gente precisa de mais comércio. Ai, fodeu. Ai, fodeu. É, precisamos muito do porto pra enviar esses produtos pros Quintos Inferno. E vender eles. Um tsunami tem atrapalhado esse... Caramba. Outro tsunami? Tenha cautela e evite as ruas e as frontes até o... Não é nada, mano. Para de encher o saco. Certo. Queria tanto oito mil, cara. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e a gente faz um porto. Aqui tá. Tem um monte de gente descendo. São caminhões de carga e tal. Realmente, pra ir pra cá tá horrível. Vou ter que fazer um trevo. Inclusive, tem alguns aqui DLC. DLC não. Que eu baixei da Steam Workshop. Será que tem algum bão, bão, bão? Qual é a ordem deles? Acho que não tem uma ordem muito bonita, né? Nossa, olha isso. Olha o tamanho de um negócio desse. Não tem como colocar nesse mapa. Porra. Esse mapa aqui tem que ser tudo compacto. Tudo pequeno. Esse aqui. Isso aqui é uma saída de highway. Tem a Texas. A de Texas, né? Texas Hill Turn. Ela até que é relativamente compacta. Daria pra fazer aqui. Mas... Isso implica uma bela destruição aqui dessa região. E também ela é elevada, né? Então a gente teria que destruir até lá em cima. Nossa, cara. Ia dar uma dor de cabeça fazer, viu? Não vou mentir, não. Eu tenho que destruir tudo isso aqui. Tudo, né? Tudo na região praticamente. Ali em cima. Refazer. É... Vou esperar o porto. Inclusive ali, ó. Tá vazio, né? Vamos fazer um... Um espaço. Cadê? Mais retinho mesmo. Aproveite aí. Aproveite aqui também. Fechou. Capital. Podemos fazer porto. O porto vai crescer aí. Inclusive, eu acho que vou fazer aqui embaixo mesmo. É, vai inundar todo. Foda-se. Estamos acostumados com isso. Então vamos lá. Porto, porto, porto. Navio. Porto de carga. Aqui mesmo. A gente vem aqui. Certo. Mas aí, conecta. Opa. Calma, cara. Já tá evoluindo essas indústrias, mano. Nem terminei de fazer o porto aqui, pô. Conecta ali. E conecta aqui. Aí. Olha lá, olha lá. Revolução industrial. Inclusive, pode mandar pros Quintos Inferno aí os produtos, os bens, né, produzidos. Que aí já acha comprador. Olha isso, cara. Que beleza. Isso aqui tá abandonado, né? Abandonado, pode destruir. Demolir, abandonado. Por que que não tá fazendo? Queimado? Não. É bom. Vou deixar. Eu acho que era pra destruir. Aí. Destruiu. Mas aí. Evolui os negócios. Isso aqui ainda não, né? Invista mais em estudos. Ah, precisa de mais gente, né? Mão de obra mais instruída. Mas tá chegando aí o pessoal mais instruído. E conforme for chegando aí, vai ter... Olha lá. Tá começando a encher de gente aí, de caminhãozinho, pra mandar pros Quintos Inferno. A gente pode usar até o porto, né? Pra transportar entre as ilhas, por exemplo. Daqui, a gente podia mandar, sei lá, pra lá. Não, pra lá não, né? Pra um centro comercial. E aí a gente faz a festa. Dá pra fazer uns negócios assim. Vende aí, galera. Não precisa entupir ali, não. Inclusive, pode trazer os bens, né? Que precisa, a matéria-prima, pras indústrias pelo porto, né? Então, eu acho que vai facilitar bastante. Comprei nova até. Eu já sei, cara. Eu já sei. Olha lá. Vem um cara aqui, ó. Transportando carga. Carga que as nossas indústrias precisam pra funcionar. Então, menos gente ali. Mas, mesmo assim, eu acho que eu vou ter que fazer aquele Texas Return. Ou alguma outra coisa nessa região pra melhorar. Porque se pequenininho assim, já tá dando trânsito, imagina quando o negócio ficar grande. De qualquer forma, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, que eu gostei bastante, siga nosso Twitter, Facebook e tudo mais. Beleza? Por enquanto é só. Valeu e uau! Tá quase nível máximo. Tchau. Tchau.